Então eu agora tenho 40 anos, aí esses dias eu fiz uma postagem e falei assim, eu adoro ser uma coroa que voltou a estudar, né? Porque, poxa, eu faço doutorado com 41, as pessoas fazem com 24. Aí vem um monte de gente me dizer, isso não é uma coroa, não fala isso. Eu falo, pelo amor de Deus, eu era jovem, me enchi um saco, porque eu era, deixem eu me achar que eu cheguei, eu tenho 41, eu quero celebrar. Então assim, eu passei a minha vida inteira, Nando, tentando provar uma capacidade intelectual que humildemente eu me dediquei para ter. Sofrendo etarismo contra jovem. Eu via pessoas que são capazes, colegas meus que eu gosto, que têm uma vida pública muito menor que a minha, sendo considerados jovens, brilhantes, talentosos, enquanto eu tinha que provar, eu dava uma opinião sobre economia e eu ouvia de gente que gostava de mim. Nossa, mas tu entende disso, né? Eu disse, pelo amor de Deus, eu disse, tem oito eleições, tu acha que eu estava fazendo o quê? Ah, com meus olhos azuis, que nunca existiram. Eu abri mão de ser deputada em 2014, porque eu queria refletir e acompanhar mais de perto a política, porque tinha acontecido em 2013. Depois eu abri mão de ser candidata a prefeita, porque eu tinha uma filha recém-nascida. As pessoas diziam, ah, mas vai perder o cavalo, não vai passar ensiliado duas vezes. Eu até pensava, né? Porque eu ficava imaginando o cavalo passar ensiliado. Eu achava que era errado eu voltar a ser deputada depois de tantos anos, porque eu já tinha sido e tinham outras pessoas que representavam um movimento que a sociedade porto-alegrense queria, que era eleição de pessoas de esquerda, comprometidas, mas com outra vivência territorial na cidade de classe. E nós elegemos a Dayane e a Bruna, duas mulheres negras. Então, assim, e mesmo assim, Nando, eu sempre fui avaliada pela minha capacidade intelectual, não era boa, a minha forma física está gorda, está magra, com quem eu me relacionava, mas sempre eu fui avaliada por causa da minha condição de gênero. Agora, a gente teve a votação do marco temporal e nós vemos seis pedidos de cassação. Todos são dirigidos às mulheres que denunciaram a votação do marco temporal. O que mais me chamou a atenção na sessão do Conselho de Ética, que apressadamente abriu inquérito contra elas e não abre contra a Nicolás Ferreira, e não abre contra o Ricardo Salles, e não abre contra o Eduardo Bolsonaro, é o fato delas dizerem que passam o tempo inteiro ouvindo no plenário quando passam, que são vagabundas, que são histéricas, que são descontroladas, nada disso. Eu li outro dia em uma das deputadas, eu não me lembro qual, dizendo que todos os dias me chamam de vagabunda. Todos os dias me chamam de vagabunda, entende? Então, assim, e eu imagino, Nando, que as pessoas não tenham ideia do exaustivo que é isso, sabe? Ela diz que os outros parlamentares eu chamo de vagabunda. Claro, claro. Eu já fui eleita com internet, eu já fui eleita sem apoio de prefeitos e vereadores, essa coisinha organizada dos partidos mais tradicionais. Eu já fui eleita com uma campanha completamente diferentona nas ruas, que a gente tinha outros símbolos, não usava foto, já usava outros símbolos. Só que eu fui sozinha, Nando. Eu cheguei, por exemplo, na Câmara com 22 anos, eu sou até hoje a mais jovem da história da cidade, né? Eleita. Na Câmara? Na Câmara. Depois eu cheguei em Brasília com 25, eu fui a mais votada do Estado naquela eleição, na outra também. Eu era a única pessoa com menos de 30 que não tinha um sobrenome de algum dos políticos que todos nós conhecemos. Eu não era calheiros, eu não era filha rima. Não era filha nem neta. E isso me tirava uma proteção, porque ser uma mulher com um homem para interceder por ela diante dos outros homens gera uma proteção.